Senhor, formoso Tu és Tua face eu quero ver E quando estás neste lugar Tua graça invade-me Eu não sei como você tem entrado nesta noite aqui Talvez você esteja igual a Pedro Talvez você ache que você não é merecedor de estar aqui Mas Deus marcou este encontro com você e te diz hoje Você é minha família Ande comigo porque eu tenho grandes coisas a fazer na sua vida Eu estou contigo, meu filho, ande comigo Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Que o meu olhar vem relembrar O meu primeiro amor O meu primeiro amor Jesus morreu na cruz Abra em luz, brilhe tudo ao meu redor Faça-me crer em Ti, Senhor E quando tudo que há em mim Exaltar seu nome Então, Senhor, renderei glórias a Ti E quando tudo que há em mim Exaltar seu nome Exaltar seu nome Então, Senhor, renderei glórias E quando tudo que há em mim Você pode renderem glórias ao Senhor nesta noite Ele está aqui nesta noite Ele está aqui para receber o meu e o seu louvor Ele só quer ouvir que você o ama Ele só quer ouvir que você é grato pela vida que tem E grandes coisas Ele nos fará Glória a Ele, glorifica a Ele Porque Ele está aqui Aleluia! 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 Tua graça invadir em mim Tua graça invadir em mim